Vai ser os primeiros dias, seguramente, os primeiros dias, ou os últimos dias da primeira semana de junho, ou os primeiros dias da segunda semana de junho. O dia fixo ainda não se sabe. Professor, tem que trazer a seleção aqui para o Recife para fazer algum mistoso, para divulgar também, o Brasil já tem essa intenção de fazer isso? É muito difícil, grande, como eu vou falar no misto, é muito difícil. Uno, a não ser, como se faz a convocação, se trabalha cá, por um mês, um mês e meio, se trabalha cá, se dan as condições de trabalhar cá, para mim não é muito importante, em absoluto. Mas, deslocar-se com a seleção é muito difícil. Em preparação, os deslocamentos são muito, muito sensativos. E um, tem, em preparação, tem os dias praticamente contados. E um, tem o gosto de que o equipe este, deslocar-se, se, é um, diferente, distinto, é que, pegue, algum, alguma cidade do interior pegue a preparação. Bom, não tem problema, tudo por o contrário. Bom, não tem problema, mas com as condições que precisa um equipe que faça um futebol e equipa.